Salve, salve, rapaziada! Tudo certo por aí? Tá chegando o AFC Dicas Especial Eliminatórias da Copa do Mundo. A bola rola neste meio de semana, mas para o final de semana, né? Quinta e sexta-feira aqui na América do Sul e também nas Américas do Norte e Central. E o Edu Panther separou piques de muito valor pra gente. Tudo bem? Fala, Gaspito! Fala, galera! Tudo certo? Vamos pra cima! Eliminatórias aí na América do Sul, na América do Norte. Jogos de seleções que eu costumo ver, que eu gosto dos jogadores. Então, separamos aí algumas sugestões de valor. Não é porque acabou que não tem jogo na Europa que a gente tá fazendo pra ter grade, não. Aqui nós gostamos realmente e vamos tentar pegar o maior valor possível nesses jogos. Bora, Gaspito! Bora! A gente começa com o jogo do Brasil. Equador e Brasil. Este jogo é na quinta-feira, às 18h, 6h da tarde. E com live, com transmissão aqui no Apostas FC. Então, às 10h para 6h, né? Sempre 10 minutinhos antes, a gente abre os trabalhos. Edu Panther, Fabinho e eu estaremos juntos na transmissão. Já vai ter a pique pré-live do Edu, que ele vai deixar daqui a pouco. Podemos ter o pique em live também. E, claro, a cada gol marcado, uma banca de 100 reais sorteada. Equador e Brasil, manda a bala, Edu! Gostazinho, bebê! Vamos lá, pessoal! Temos aí os dois melhores ataques da competição, tá? Das eliminatórias aí sul-americanas. Brasil e Equador. Sim, o Equador tem um ataque de 3 gols a mais do que a Argentina. Então, ele é o segundo melhor ataque da competição. Pessoal, veja um cenário interessante, tá? Por quê? Equador, precisando pontuar, ainda não está, né? 100% da Copa. Precisa garimpar, né? E carimbar ali o seu passaporte. Então, deve ir com sua força básica. O Brasil já classificado, porém, ainda com laboratório a se fazer, né? Algumas posições ali que precisam ser testadas e jogadores que precisam carimbar o seu passaporte. Então, veja aí alguns jogadores com muito sangue dos ovos, tá? Neymar não está, então é a chance desses jogadores mostram ainda mais. Para esse jogo, a linha está no over 2,25. Então, esperar um pouquinho, vamos buscar juntos no live lá o over 1,5 gols. Acredito que sim, que possa estar saindo dois gols nessa partida. A galera vai amar, né, Gaspar? Vai ter dois gols, mas a banca do intervalo é no mínimo três bancas para a galera na live. Então, over 1,5 gols, ó de mínimo 1,80. Essa é a primeira sugestão. Bom, um pouquinho mais tarde, às 8 horas da noite, um jogo importante, um jogo especial. A primeira vez que o Uruguai entra em campo após a demissão do Oscar Tavares, o seu técnico, que ficou lá uns 427 anos, mais ou menos, comandando o Uruguai. Paraguai e Uruguai às 8 da noite, Edu. Você esqueceu de falar antes de Cristo, né? Ele está lá, desde quando eu o conheço, por jeito, ele já está lá. Fez um excelente trabalho, mas tudo tem o seu fim, tá? O ciclo dele terminou, estava vindo de resultados ruins. E agora entrou o Diego Alonso, tá? Para quem não conheceu um técnico novo. E ele vinha de temporadas da MLS treinando o time do background, o Inter Miami. Então, acredito que seja um técnico mais ofensivo, tem aqueles novos ares. Então, pode ser que o Uruguai comece a retomar a sua, né? O seu, quem sabe, ir para a Copa e retomar a sua boa fase aí. E, historicamente, o Uruguai sempre consegue deixar o seu golzinho contra o Paraguai. E o Paraguai tem algumas exceções, algumas peculiaridades, perdão, para esse jogo, pessoal. Jogadores, muitos dos jogadores do Paraguai atuam no México e aqui na América do Sul. E ainda não começou, né, os campeonatos. O Brasil, por exemplo, começou agora, né, nessa semana. Então, o ritmo de jogo pesa muito nessas horas. E o Uruguai tem muitos jogadores que atuam na Europa e lá está todo o vapor. Então, a minha sugestão, Gaspar, para esse jogo, é o Uruguai para marcar. Já está em 1,60 essa odd. Eu gostei muito. Então, esperar ali a odd mínima de 80. Uruguai para marcar. Essa é a minha sugestão nesse jogo entre essas duas equipes lindas, maravilhadas. Perfeito, Eduzito. Uruguai para marcar. Às nove da noite, agora a gente vai lá para a CONCACAF, né, para as eliminatórias na América do Norte e Central. Tem Estados Unidos e El Salvador. Aliás, vale até a informação. Por que a gente não tem jogos na Europa nessa data FIFA? É uma data FIFA excepcional, digamos assim. Ela só foi incluída no calendário por conta do surto de Covid-19. Então, tem muito jogo atrasado aqui nas Américas. América do Sul, América do Central, América do Norte. E não tem tantos jogos atrasados na Europa. Por isso que os jogos estão concentrados somente por aqui. Estados Unidos e El Salvador, nove horas da noite, na quinta, Edu. Bora lá. Esse jogo vai ser em Columbus. Possivelmente no estádio do Columbus Crew. Um time muito legalzinho, né? É o time do... É o time do Cristóvão, né? Do Cristóvão? É. Columbus. Eita, essa foi boa, hein? Sensacional. Parabéns, Gaspar. A Casabé. Galera, deixa aí. Casabé, deixa aí, galera. Suas risadas do Casabé para o nosso querido Gato. Sensacional. Pessoal, vamos lá. Estados Unidos, segundo colocado aí, tá? Pessoal, para quem não sabe, três se classificam e um vai para a repescagem, tá? Lá na qualificação da América do Norte e Central. Estados Unidos e Canadá são as melhores equipes hoje. Vai jogar em casa. Vai com sua força máxima, tá bom? Para esse jogo contra o El Salvador, que é uma das piores equipes, obviamente. Em oito jogos, só marcou quatro gols. Então, para esse jogo, quero deixar de sugestão. Estados Unidos para vencer o HT. Para vencer o primeiro tempo, tá bom? Jogando em casa, força máxima, torcida. Loucura, loucura. Vejo com muito bons olhos essa tica. Então, Estados Unidos para vencer no primeiro tempo, Gaspar. Pode, mínima, sempre. Valeu, Iduzito. Antes da gente viajar lá para a Jamaica, deixa eu passar aqui pelo galera.bet. Fica o convite para você conhecer a nova casa de apostas que está chegando firme e forte aqui no Brasil. Está ela aqui para você na tela. Bônus de R$50,00 ao criar a sua conta. O que mais está passando aqui? Paulistão 2022, para você apostar no campeonato paulista, também o carioca. Enfim, está aqui para você o galera.bet. O link está aqui na descrição. Enfim. Jamaica e México, Edu. Nosso próximo jogo, 9 horas da noite, também pelas eliminatórias da CONCACAF. Bora lá. Pessoal, Jamaica tem jogadores muito interessantes. Briga ainda assim por uma posição para tentar, pelo menos ali, a repescagem. Um jogador que todo mundo conhece, Gaspar, o Micael Antônio, o atacante do Westman. Ele é atacante da seleção jamaicana, pessoal. Tem uma seleção do meio para frente muito interessante. O goleiro também, o Blake, o goleiro que joga na MLS também é um goleiro muito bom. E vai para tentar ganhar do México, que é uma das principais equipes da CONCACAF, obviamente. Porém, está com 14 pontos junto com o Panamá. Então, é um jogo muito importante também para o nosso querido México. Para esse jogo, eu vou deixar a sugestão, tá, pessoal? Não vou ficar a favor de ninguém. Mesmo o México tendo um eventual favoritismo, gosto do mercado de gols. E a linha está no over 2, Gaspar. Então, over 1.5 gols é a minha sugestão nesse jogo aí. A noitinha, daquele jeito gostosinho. Depois da live, né? Eu acho que é depois da live. É, depois da live. É, a live acaba lá pelas 8, mais ou menos. Dá tempo de tomar aquele suco e depois assistir o jogo. Over 1.5 gols, Gaspar, Jamaica e México, essa é a minha sugestão. Admir, mãe, aí. Deixa eu te perguntar uma coisa rapidinho, Edu. Aproveitar a oportunidade que a gente está falando. De uma vez a sua vida? Não, não. Dessa vez é sério. Não que nas outras não sejam, né? Temos mais três piques ainda. Mas eu queria fazer uma relação de ranking. Em relação, por exemplo, ao ranking de tênis, que é algo mais conhecido. Eu quero mandar um abraço ao Thiago Meirelles, que é um grande apostador em tênis. Já participou aqui, inclusive, de Faixa Nobre com a gente. Ele fala o seguinte. Olha, se você vai apostar no tênis, uma coisa que você não deve olhar é o ranking. Porque acontece demais do terceiro colocado no ranking mundial perder para o 45º. Sei lá. É normal, é comum. No futebol de seleções, eu estou perguntando isso porque até o Sofa Score coloca aqui, por exemplo, Jamaica número 57 do ranking da FIFA e o México número 14, 14º. De alguma maneira, isso conta para alguma coisa? Você leva esse ranking da FIFA em consideração, Edu? Mas de forma alguma. O que eu levo em consideração... Gravei até uns stories, tá? A hora que sair esse vídeo, né? Hoje, na quarta-feira à noite, deve sair, né, Gaspar? Vai lá nos stories do Instagram que eu falei sobre seleções e deixei alguns insights, galera, sobre isso. De forma nenhuma eu levo esse ranking em consideração, Gaspar. Eu levo conhecimento que eu tenho dos jogadores, das equipes, tá? Porque quando eles vão para a seleção, é muito importante saber como a forma deles estão, tá? Isso, então eu levo muito em consideração. O must win, tá? Ainda tenho, acho que, seis partidas a disputar. Então ainda a Jamaica tem como chegar. Imagina a Jamaica numa Copa do Mundo. Então isso é muito importante também. E a Jamaica, o último jogo foi 2x1 México, tá? 2x1 México. O jogo anterior foi 1x0 Jamaica. Então eu nunca levo isso em consideração. Levo em consideração tática, as equipes, condicionamento físico, must win. Isso sim eu levo em consideração, amigo. Perfeito. Obrigado pela mini aula, Edu. É legal demais aqui. O Edu manja pra caramba de futebol de seleções. Chile e Argentina. Vamos voltar aqui para a América do Sul, Edu. 9h15 da noite. Chile joga em casa, Gaspar. Precisando aí, sexto colocado. Ai, ai, um ponto a menos que o Peru. Nosso querido Peru, né? Que hoje seria, iria para refrescar. Pessoal, o Chile, tá que legal. O Brasil tá mais ou menos ali, voltando a mostrar um bom futebol. Só que, historicamente, a Argentina leva muito à vantagem, tá? É, contra o Chile. E isso chamou a minha atenção. Os convocados. Ela tem praticamente o mesmo cenário ali do Brasil, né? Já está classificada e vai fazer mais laboratórios agora. Porém, Mesta está lá, Dybala está lá, Glossish. Está todo mundo lá. Então, para esse jogo, eu gostei muito da linha do Handicap, Gaspar. Gostei muito até pela odd. Então, vou deixar de sugestão para a galera o Handicap 0 ou empate adula, né? O Draw No Bet ali. Caso o jogo termine empatar, todo esse investimento é devolvido. Handicap asiático 0.0 a favor da nossa querida Arentina. Essa é a minha sugestão. Odd. Essa é a única que a odd não é mínima de 1,80. 1,90. Odd mínima 1,90. Eu peguei a 1,95, mas vou deixar essa margem aí até 1,90. Tem valor. Tamo junto nessa bagaça. Boa, Edu. 1,90, galera. Não esquece. Edu, sabe quando a gente vai ver um programa de televisão? Então, às vezes, muda a grade, muda lá a programação e entra sem até... Eu vou até tirar a câmera aqui, porque entra sempre só a voz, né? Não aparece a pessoa falando. Então, assim, né? Excepcionalmente no UFC Dicas de hoje, não teremos piadas com o Peru por conta do tempo de duração do vídeo. Muito obrigado. Beleza? Vamos lá para Honduras e Canadá, Edu. Honduras e Canadá, vamos para o jogo da quinta, 10h05 da noite. Bora lá, pessoal. Vou deixar passar, então. Canadá, primeiro colocado. Vem fazendo um excelente, né, com o Kaká. Pessoal, tem tudo para ir para a Copa. Jogadores muito interessantes, tá? Vem fazendo, realmente, vai dando... Vai mostrando que, realmente, vai para a Copa e tem tudo. E acho muito bacana o Canadá ir para a Copa. Jogadores interessantes que jogam no Lille, por exemplo, né? O Alfonso Davis, que joga também no Bayern de Munique. É uma equipe muito bem treinada e está mostrando isso. Pega o último colocado, a Honduras, que não tem chance de nada. Então, para esse jogo... E a linha está baixa, tá, Gasper? Então, eu gostei muito. Vi os convocados, que são todos os principais jogadores. Então, a minha sugestão para esse jogo, obviamente, é no mercado de gols, tá, pessoal? Vou deixar de sugestão o Over 1.5 Goals. A linha, para vocês terem noção, está no Over 2, tá? Então, é muito interessante. Por isso que eu falo, o conhecimento é das equipes. Estou falando que vai dar green? Não. Mas é muito bom você conhecer as equipes e como elas estão atuando. Over 1.5 Goals. Essa é a minha sugestão. Admiram o 80, Gasper. E para esse raio do jogo da quinta-feira, jogo da sexta, aliás, o único na sexta aqui no UFC Dicas, é Venezuela e Bolívia e América do Sul, novamente, às 7 horas da noite. Jogo de... Briga de força no escuro, né? Tecnicamente falando. Mas a Bolívia, para mim, tecnicamente é melhor do que a Venezuela. A Venezuela joga em casa. Não briga por mais nada, na minha opinião, tá? É humilde a opinião. Bolívia ainda briga. Está com 15 pontos, né, Gasper? Temos quatro jogos ainda das eliminatórias, então ela pode tentar almejar algo. E tem o artilheiro, para quem não sabe, o Moreno, né? Marcelo Moreno é o artilheiro, tá? Daqui da nossa querida qualificação para a Copa aqui na América do Sul. Então, vejo com muitos bons olhos e vou deixar de sugestão, Gasperito. Bolívia para marcar, tá? Essa é a minha sugestão nesse jogo. Bolívia para marcar, pelo menos, um golzinho contra a equipe da Venezuela, que é a pior do campeonato, vejo com bons olhos, ó, de mil e oitenta. Bolívia para marcar. Perfeito, Edu, então a gente se encontra na live, hein? 10 para 6 da tarde, Equador e Brasil. Vou pensar. Brincadeira, tamo lá! RH, tô brincando. Beijo na boca de todos. Temos juntos. Valeu, valeu, pessoal. Valeu, galera. Ó, gestão de banca sempre. Não esquece, hein? Forte abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Obrigado.